Cada vez mais Pega rapaz, meu cabelo olha garçom Prova o gosto desse tom, esse tom do meu batom na sua boca Nós dois pra lá, bem pra lá de nirvana Numa cama voadora, fazedora de amor De frente e de trás Eu te amo cada vez mais, mais, mais Pega rapaz, me pega rapaz De frente e de trás Cada vez mais De frente e de trás Eu te amo cada vez mais, mais, mais Pega rapaz, me pega rapaz De frente e de trás Cada vez mais Música Cada vez mais